Go ahead, go ahead now Olá! Vamos gravar um vídeo novo hoje que vai ser... A introdução é sempre a minha irmã É o Images Challenge É Pronto, vamos gravar o Images Challenge Que nós fazemos Images e tentamos desenhar... Com a cara, com a cara Exato, com a nossa própria cara Pronto Vamos começar Não, posso começar? Podes Por favor Deixa eu ficar para ali primeiro É este Espera É este Não, não É este É É este Em modo de definir É este aqui É sério É sério Não, por acaso não tem cor É chorar Agora o meu é Agora o meu é Estás pronta? Uhum Deixe-me saber mais É assim É assim É assim É assim Qual é? A levanta-teira Porque eu digo logo qual é Ela está a ver qual é É este É este aqui É este aqui Certo É a levanta-teira Eu sabia qual era Eu não sabia que era para dizer logo Eu não vou meter este Dois 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 És tu Eu ia fazer esse É este É este É este aqui Agora este Agora este É muito fácil É assim Eu não sei como é que vou fazer isto Mas é que sai pelo cu É o que sai pelo cu Não Ela está a desenhar Ah! É aquele O O O É o cagalhonto É o que é malucu Posso fazer este? Pássima É um nervo É santa para agora Ah! É aquele solo com os olhos 4-4 Última Deixa eu olhar a rei Eu vou fazer a sua Vem cá Último Tem que ser difícil para ganhar É, não vale também Vale, vale Aquele do reino Diz que ele está É este aqui Não É este aqui 2, perdeste Ela disse que era um furioso, não é? Ganhei Acabou, acabou Eu perdi desta vez Esta vez E tal e coisa Pronto, adeus Ela vai para a Sintiana Ganhaste Olha lá Fiz batota Fiz batota, Joana Fui a subir Foi a subir Subscrev-me no canal Deixem like aí assim Comentem e também aí assim Passem nas nossas redes sociais Passem nos vídeos antigos Subscrev-me Tchau